Salve, salve rapaziada, eu sou o Léo e você tá no Cola na Nave Bora pra mais uma gameplay de eFootball 2024 Tô fazendo um eventinho aqui, Starter E bora ver aí essa gameplay Lembrando que se você gosta do conteúdo Deixa seu like, seu comentário, não esquece de se inscrever Mano, aqui do lado tem um QR Codezinho de um Pix Qual que ajuda é nóis, cês tão ligado E bora pra essa gameplay rapaz, tamo juntão Lembrando que todo dia tem live aí a partir das 19, 18 e 30 Então fica ligado no canal mano, ativa o sininho Que esse gordinho que vos fala, tira um baratão aí Olá meus amigos, muito boa noite a todos O tempo está muito agradável por aqui e parece até que os torcedores estão mais sorridentes Sem aquele clima de guerra que a gente costuma encontrar nas arquibancadas antes dos jogos Tomara que este clima contagie também as equipes em campo Que a gente tem um jogo livre Jogado com muitos gols Gol! Já chegou ele tomando O time fica à frente no placar Golaço! Um gol de crack Belo lance pra abrir o placar Hamilton Não tem como não elogiar o jogador que tem a qualidade técnica pra fazer isso Ele não inventou muito, foi lá e botou pra dentro É bem evidente que eles já tinham treinado e executado esse tipo de jogada Mas quando você tem um cara que sabe finalizar Fica tudo mais fácil É talento e também é treino Começou cedo, sem dúvida essa era a ideia Os gols É a chance do contra-ataque O passe não foi bom O time teve uma bela chance de contra-ataque Mas acabou errando feio A gente já viu isso acontecer, né? A falta de objetividade acaba prejudicando nos momentos mais importantes O goleiro manda pra frente E está armado contra-ataque Mbappé Recebeu o par Mbappé O time está jogando bem Chegando legal Só está faltando uma coisinha pra se acertar lá na frente E o time ganha o lateral Botou pra correr Passou por trás da defesa e recebeu a bola Fica com ela E o time parte em contra-ataque Vai buscar espaço na lateral O que que é isso? Olha a chance O goleiro defende com muita tranquilidade Não é que ele tenha finalizado mal Mas é que o goleiro é que foi muito bem A rebatida do goleiro Cruzamento pra segunda-ataque Subiu alto e topou de cabeça Goal! Esse gol de empate vai colocar o time no jogo outra vez Subiu bonito e cabeceou com os olhos abertos Ele parece que surgiu do nada no meio da defesa pra cabeça Vem a batida! Ele estava na cara do gol e perdeu, hein? Que fase! Ele tem que ficar frustrado mesmo A jogada foi muito boa Faltou botar a bola na rede E o técnico ficou mesmo balançando a cabeça E ele consegue o desarme O juiz acaba dando uma falta Kimmich Recebe Kovacic Elber Agora é com os gols Desce Aí é caixa Gol! O time desempata de novo Você olha, olha e não consegue acreditar no efeito que ele deu na bola Um lance fenomenal Quando ele dominou a bola já sabia o que fazer Daí é caixa Bolaço Não tinha como o goleiro pegar essa bola Eles conseguiram um gol de vantagem Recebe Messi Ele tem espaço Mbappé Vai mandar pro gol Defesa fantástica Esse é o goleiro que eu gostaria de ter no meu time Que defesa Tô começando a jogar legal, velho Começando a prender, né? Vou fazer umas magiquinhas Saltou e tocou de cabeça Entrou Gol! O adversário nem teve tempo de assimilar o gol e já levou outro O cruzamento foi excelente e ele aproveitou Uma aula de cabeceio Olha só a categoria que ele teve pra buscar o melhor posicionamento Subir com o estilo e cabecear com convicção pra marcar um belo gol E agora são dois gols de vantagem Pois é, é preciso ter sorte da vida Quando você não faz as coisas direitinho, alguém pode fazer pra você, né? Será que ele vai chegar? Recebeu o passe A batida Pode vacilar que o time também não A trava esquerda, mas foi pra fora Essa passou muito perto Eu achei que essa ia entrar Messi Recebe com a acerte A metida de bola A bola sai pela linha de fundo É tiro de meta É agora Que maravilha de jogada está acontecendo Tentou o drible Mas foi desarmado Ele se antecipa bem Recebeu em boa posição Escol Meteu pro gol Meteu uma linda bola Ele fez tudo direitinho Deu um passe açucarado Era pra ter sido gol Foi uma bela jogadinha de gordinha, hein? Rapaziada, e aí? O que vocês estão achando, mano? Deixa aqui nos comentários Qual time que você joga Tenta a devolução Tenta a devolução E eles ligaram o contra-ataque Bola enfiada Entre a marcação Olha, Milton Esse é um ótimo exemplo Do que não fazer Quando você tem uma chance De marcar um gol Não dá pra despediçar Esse tipo de oportunidade, não Chegou em cima Na hora certa Chocou Que passeio do time hoje É, meus amigos Isso é que é Dominar o adversário O jogo tá resolvido Um gol com muito estilo Bolaço Ah, que categoria Que precisão Que frieza pra finalizar Acho que mesmo que tivessem Dois goleiros Essa bola entraria Três eu já não sei Agora só um milagre Pra mudar o vencedor da partida Interceptou bem Sim, boa antecipação E ele já partiu na velocidade Árbitro apita Vem do primeiro tempo Impressionante, Milton O ritmo, a intensidade E a qualidade do jogo Um espetáculo maravilhoso Pode chamar a família inteira Grava aí E vai ser difícil repetir Uma partida tão boa Como essa Muitos gols Uma vantagem muito confortável No primeiro tempo Vamos lá pessoal Já tem jogo no segundo tempo Olha só Que grande arrancada Tentou o drible Mas a zaga foi bem E acabou com a jogada Metida de bola Metida de bola ali pro companheiro Tem espaço Tem espaço A batida Partiram da defesa Para o ataque Bora tio Bora tio Não pode deixar eles crescer não Esticou a perna Desarmou o adversário Corte preciso Na bola Não faltava opção Mas o resultado foi Extremamente decepcionante Para a torcida Tem que mostrar mais qualidade Do que isso Lewandowski Esse é Scoles Mandou ela pra frente Chegou junto E conseguiu roubar a bola A posição é boa Está de frente pro gol Pode avançar mais Cruzou a bola Saiu pela lateral Faz o lançamento Limpa o lance E retoma Meteu ali pela direita Cross Recuou a bola Mandou a bola Direto para o ataque Fez o passe A bola enfiada ali no meio E agora O chute Gol Não tinha mesmo como perder Só se ele pegasse Muito mal na bola Falar o que dessa defesa Em Milton O goleiro deve estar pensando Se é que dá pra gente Falar o que ele está pensando Que companheiros que ele tem Que companhia O cara estava sozinho O Pumas Conseguiu esse gol Vamos ver Tem que correr muito Me pareceu falta ali O juiz marcou Parece que já tomou Outro Fica ligeiro Mano O bagulho Fica louco Lewandowski Terrier Bola enfiada Bola enfiada pelo meio Da defesa Kimmich Como diriam os franceses Kelbute A defesa deu mole por dentro Vai ser difícil Se segurar desse jeito O Pumas Vai fazer a primeira alteração Ele agora mostrou muita qualidade na defesa Chegou bem Recuperou a bola Tenta achar alguém desmarcado Era uma boa chance Não sei como foi que acabou dando tudo errado no final Eu pensei mesmo que ia sair um gol Foi bem na defesa Foi muito bem Ele mandou a bola pra frente Recebeu a bola Marcação cerrada Agora vai ser assim Pra ser moderninho Tem sempre o zagueiro stalkeando o atacante Entendeu Milton? Elber Kovacic Lá vem Messi 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 Boa bola Chegou na hora Pra interceptar o passe Ele até que pensou bem na jogada Mas a execução não foi boa não A intenção foi ótima Mas na prática Estão usando e abusando dos passes Ai, que vacilo Tinha muita opção Mas ele simplesmente não viu Acabou se livrando da bola Em vez de passar Cruzar, fazer qualquer outra coisa Não dá espaço pra esse cara não, mano Isso, inverte Que beleza, hein? Pra quem será que era o passe? Eles têm que ser mais decisivos, né? Não é toda hora que vai aparecer uma chance assim Tem que aproveitar Agora é com os gols Chance pra Mbappé Vem a batida Nossa Mano, é que golaço que é assim O árbitro aponta ao centro do gramado É fim de jogo É isso O time sai com uma merecida vitória hoje Os jogadores controlaram as ações desde o início Mbappé Foi o cara hoje Por isso recebeu o prêmio de melhor jogador da partida Após esta partida Alguma coisa que você gostaria de comentar, Mauro? Essa história de que só dá pra jogar pelas pontas é balela Quando você tem um time com habilidade e qualidade pra jogar por dentro Você pode conseguir grandes vitórias como essa Chegamos ao final de mais uma cobertura ao vivo nesta noite Mauro, muito obrigado Obrigado, grande Milton Leite Um abraço a todos vocês, amigos queridos E é isso aí, rapaziada Essa foi mais uma Gameplay de E-Futebol 2024 Tamo junto, então Se você gosta do conteúdo, deixe seu like, seu comentário Não esquece de se inscrever Lembrando aí que todo dia tem aquela live marotona Tamo junto e até a próxima Tchau